Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo para mostrar isso daqui. Para quem não conhece, isso aqui é um alimento chamado Bredo. Isso aqui geralmente se come na semana de quaresma, na sexta-feira. Apesar que eu não tenho isso, assim, eu como o que eu tiver na minha mesa e dou glória a Deus. Mas eu gosto muito disso daqui. Mas o que acontece? Você diz, esposo, vai ali, compra um pezinho de Bredo para fazer para a gente comer de coco. Aí o homem vai e compra uma floresta. Estão vendo? Aí agora eu vou me agarrar com isso daqui para tirar essas folhinhas, porque eu tenho que soltar. Essas folhinhas aqui tem que ser tudo destacada do caule. Tem que ser aí assim, ó. Tira todas elas. Você imagina como eu vou trabalhar aqui? Tira tudo isso. Deixar assim. Lavar folhinha por folhinha. Para poder depois fazer a preparação. Estão vendo? Aqui tem quatro molhos de... Quatro pés. Quatro ou cinco. É muito Bredo. Vocês digam aí, se vocês conhecem esse alimento. Eu não sei se chama isso de planta, se chama de... É para fazer receita de coco. É muito gostoso mesmo. Eu amo isso daqui. Fica um sabor maravilhoso. Bem temperado com leite de coco. Coco fresco, é claro. Fica uma delícia. Então, meus amores, eu vou preparar isso daqui. Depois eu volto e converso com vocês, tá certo? Beijinho. Dois mil anos depois. Gente, aqui ó. Voltando aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Tudo tratadinho. Aquela montanha, aquela floresta toda. Deu isso aqui, ó. Tá bem prensado. Agora ainda tá grande. Só que quando eu cozinhar, isso aqui reduz ainda pela metade. Aqui, ó. Uma sacola inteira, praticamente. Só dos talos. Isso aqui a gente não come. A gente só come só a folhinha. Aí essa folha, eu vou levar. Vou colocar um caldeirão de água para ferver. Vou colocar dentro para dar uma escaldada. Assim, porque como é mato, essas coisas é no chão, né? Aí eu fico cismada. Eu lavo bastante as folhinhas e ainda ponho para escaldar. Tá certo? Para tirar toda a impureza, né? Todos os vestígios de coisa suja que tiver, eu quero que eu passe embora. Não na minha panela. Então, gente. Depois a gente volta com a conclusão. Continuação, né? Não é conclusão, é com a continuação aqui deste nosso Bredo. Me digam aí se vocês te conhecem, se vocês gostam, tá bom? E depois a gente conversa. Beijo! Aqui, meus amores, aqui é a minha maior panela que eu tenho. Eu enchi, preensei. Tá bem cheia mesmo ela. Aí vou colocar aqui água fervente. Ele vai murchar bastante. E aí, você já viu fazendo aqui? É bizarro. Você está derramando água aqui. Vou colocar aqui. Vou deixar ele dar uma fervura. Estão vendo? Aqui já murchou bastante. Pronto. Vou deixar ele dar uma fervura. E depois eu escorro. E passo para a fase do tempero. Como vocês estão vendo, aqui está cheinha. E aqui na outra panela, vejo o que tem ainda. Olha pra cá. Ainda ficou aquele escorredor quase cheio. Aí aqui, eu não tenho panela pra fazer tudo de uma vez só. O que eu vou fazer? Eu vou preparar aquele hoje. E esse resto aqui eu vou fazer... Eu vou fazer o mesmo processo de lá. Vou fazer... Escaldar ele. E vou congelar ele já pronto. Assim, sem os temperos. Vou congelar. E depois eu vou e boto no coco e tempero o outro dia. Pra ver se dá certo. Pra não estragar. Porque agora não tem como fazer tudo isso. Olha, meus amores. Como fica. As folhinhas, ela vai mudando. A cor, tá vendo? Fica um verde exército. Ela sem estar cozinhada, ela é aquele verde bem claro. É um verde claro, não um verde aceso. Aí fica agora um verde escuro. Tá vendo? E pra quem não sabe, assim... Essa folhinha, ela tem meio consistência, assim. Meio que de quiabo. Não tanto. Mas ela depois de cozida, fica aquela folhinha escorregadia. Mas ela tem um sabor maravilhoso. O caldo não fica. O caldo não fica aquela escorregadio, não. Mas a folhinha fica assim. Vou escorrer agora, meus amores. Ó. É estilo... Não é macarrão, né? Mas eu tô fazendo a comparação, ó. Vocês estão vendo? A folhinha tá bem molinha, ó. O macarrão, você não põe duro e ele não fica molinho? A mesma coisa é isso. As folhinhas estavam tudo verdinhas. Aí agora você tá vendo, ó. Que está tudo molinha, ó. Aí essa é a hora de você escorrer, tá bom? Ó. Aí você escorre. E o processo, o que acontece? Depois que escorrer, deixa escorrer bem no escorredor. Enquanto isso, você prepara o quê? É como se você fosse fazer agora, a partir de agora, um peixe de coco. Todo o processo. Vai moer o leite de coco, vai fazer as verdurinhas. Tudo igualzinho a um peixe de coco. Aqui, meus amores, estão os ingredientes que nós vamos usar, tá bom? Aqui já é o bredo já escorrido. Já tá bem sequinho ele aqui. Aí aqui nós temos um litro de leite de coco. Tá bem forte. Você não se esqueça de passar o leite no liquidificador, o coco, com água fervendo. Com água morna, no mínimo. Que é pra extrair toda a gordura do leite. Vamos precisar de um limão, tomate, coentro, cebola. Aqui eu tenho uma cebola média, o limão também é médio. Uma tomate tá grande. Um coentro, um bocadinho bom de coentro. Um chumaço bom de coentro. Aqui eu tenho uns 5 dentes de alho passados no ralado grosso. Aqui nós temos sal, orégano, orégano não, sal, pimenta do reino e sazon. Um pouco de azeite e uma xícara de extrato de tomate. Agora nós vamos pegar os nossos ingredientes e vamos para o fogo. Aqui, meus amores, a panelinha já quente. A gente põe o azeite. Meus amores, eu não vou mostrar fazendo peixe de coco. Porque eu já tenho peixe de coco no canal. Já tenho peixe frito. Aí vocês dão uma olhadinha aí, se quiser, tá certo? Eu fiz com um peixe cavala. Uma delícia o peixe ficou. Aí vocês dão uma olhadinha aí, vocês querem. Tem peixe frito também, tem atum frito, tem cavala, cavala no coco. Aí eu não vou fazer novamente para não estar perdendo tempo, né? Assim, perdendo tempo de vocês, porque já tem. O peixe, o molho do peixe é a mesma coisa. Você só muda o peixe que sai por dentro. A forma de fazer é igual a qualquer outra forma. Aqui eu vou deixar esse alho dar uma refogada. O alho já deu aqui uma leve morenada aqui, ó. A gente vem com a cebola. Deixa dar uma refogadinha também. Só esses três ingredientes, gente. A cozinha já está invadida por um cheiro maravilhoso. Com tomate. Aqui você vai fazer um refogado, tá certo? É só para dar uma refogada nessas verduras. Agora o coentro, você não põe agora. Você deixa perto de desligar o fogo, é que você põe o coentro, tá bom? O extrato. Aí a gente põe já o temperinho. Esse sal eu não estou botando muito. No fim de tudo é que a gente prova a receita para ver se está precisando de sal, tá bom? Aí você ajeita o sal. Aqui vamos pôr o limão. Esse limão, gente, é essencial que você coloque porque o limão, ele dá todo o charme no sabor desse bredo, tá certo? Eu estou botando suco de um limão. Não se preocupem que não vai ficar super azedo. Eu tenho aqui o bredo depois que murchou. Eu acho que ele está ali em mais de um quilo, viu? O peso dele ali, ele está bem socadinho. Aqui, nesse processo agora, a gente põe o leite de coco. A gente põe o leite de coco e fica mexendo, tá bom? Isso daqui a gente não pode parar de mexer. Tem um litro exato aqui. Um litro de leite de coco. Coco fresco, viu, gente? Eu acho que eu já disse, né? Que eu passei no modificador. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui e vou ficar mexendo até esse coco levantar fervura. Aqui, meus amores, o nosso coco já levantou fervura. O próximo passo agora é a gente colocar o nosso bredo dentro. Aqui, ó. Vamos colocar. Devagar, para não se queimar. A essa hora aqui, vamos fazer com o gafo, porque a gente espalha as folhinhas bem espalhadinhas para apurar nesse coco, para penetrar todinho as folhinhas. Aqui, gente, basicamente, já está pronta a nossa receita. O que acontece? O bredo já está bem cozidinho, o coco também. Aí a gente aqui só vai deixar ele apurar o sabor. A gente deixa aqui por mais uns 5 minutinhos só para apurar esse sabor. O coco penetrar no bredo direitinho. Tá bom? O sal dado do coco. Tá vendo? Isso aqui fica uma perdição, gente. Ele é tão gostoso. Pronto. Aqui eu vou deixar dar mais uns 5 minutinhos, como eu acabei de falar. E vou depois, perto de desligar o fogo, eu coloco o nosso coentro por cima dele. Vou deixar ele aqui, vou dar uma tampadinha e volto já já com vocês. Agora, meus amores, vamos colocar o nosso coentro para finalizar. De volta aqui, meus amores, finalizando com vocês. Missão dada, missão cumprida. Olha aqui, que delícia. Muito lindo, muito gostoso. Gente, o vídeo foi esse. Bredo de coco. Se você gostou, deixe aí o seu like para ajudar a amiguinha aqui. Você que está passando de visita no nosso canal, fique muito à vontade. Faça um tour pelos vídeos do canal. Se gostar, vai na barra embaixo, se inscreve, aciona o sininho e vem fazer parte deste canal que mostra muitas receitas gostosas, passeios, dicas, tudo de bom que eu souber eu trago para vocês porque eu sou dessas. Tá certo? Gente, eu desejo que Deus abençoe a todos grandemente, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom porque vocês merecem. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Amo todos vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, gente.